Fala galera da Comissão, mais um vídeo! Chama o pessoal lá, Bruninho, Juninho e tudo mais. Então gente, tamo aqui pra fazer a segunda parte daquele vídeo lá, dos gordos perdendo um Uber. Dá uma pegadinha do Uber. Tu acha que dá não? Não dá nada. Mas que a hora? Já demorou pra chamar esse Uber aqui. Chega dando like porque esse vídeo tá muito pesado. Bicho é super peso. Fazer o que né? O Uber foi embora, pô. Então vai deixando um likezinho aqui, tá? Se vocês quiserem partir três, sai! E a gente vai botar uma meta mais difícil. A gente vai botar cento e sessenta mil. Gente, eu tô aqui em Santa Rita. João Pessoa vem aqui pra fazer essa pegadinha. Lá eu fiz em Recife e essa segunda parte eu fiz em João Pessoa, tá bom? Santa Rita. Todo mundo que passa aqui falar comigo, me maravilha. Amei vocês de Santa Rita, viu? É nóis. E eu tô por aí rodando o mundo, gravando pegadinha. Deixa uma ideia, gente. E pra gravar essa pegadinha de hoje, quem mais nada menos que ele... O menor! O mais grandioso e gigante do mundo! Bruninho Gordão! Bruno Gordo, né? E aí, galera? Primeiro. O Instagram que ele vai estar aparecendo novamente aqui na tela, olha. Será que cabe, editor? Será que cabe? A nossa, eu e você, meu gostoso! Segue ele lá, porque o Bruno tá com a gente. Não é difícil controlar o homem, ele me enrola muito, mas a gente grava no final das contas. A gente tem um vídeo no mototaxi lá. Bora! Ainda não! Bora, 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 bora! Cadê o capacete? Cadê o capacete? Cadê o capacete? Cadê o capacete? Ainda bem! Gente! Alô, o Bruno já se sentou aqui, ó. Ópa aí! Ópa aí! Tá rentou? Chegando e me sentando. Bom, estamos aqui com o Bebezão, que não tá de fralda hoje, né? Que não dá! Alô! Ele participou também do primeiro vídeo, o Instagram vai estar aparecendo aqui, ó. Ele gosta! Como é que tá lá? É arroba OHBebezão. Segue lá, galera! Gente, sério, quando eu pedir pra vocês seguirem, sigam, porque se não fossem eles, não teria nenhuma pegadinha, entendeu? Então segue lá, dá essa força, porque ele também faz umas comédias lá no Instagram, né? É verdade. Grave também o conteúdo lá, segue lá e compartilha também, galera. Valeu! Estourou! E aqui, tamo com o moleque Guilherme. E aí, chega aí, moleque. Ele é o mais tímido daqui, mas ele desenrola, viu? Não é não? É. Deixa o like aí. Ele é tímido, gente. Ele é tímido. O Instagram dele também vai estar aqui, ó. Não vai estar aparecendo aqui, não. Vai estar aparecendo aqui, ó. Vai estar aparecendo aqui, ó. Isso não é ideia, não, velho. Como é que tá lá? É arrobaluiz__8715. Tá entendendo. Siga ele também, gente. Siga ele, viu? Ele vai estar ajudando nós. Ele vai perder a vergonha. Vou chamar ele pra gravar, mas ele vai perder a vergonha. Será? E nada mais que ele, o capitão Tafia Brito! Romero Brito? Chega mais. Chegando por aqui, né? E aí, pai? Beleza? Bacana demais, né? O que, capitão Tafia Brito? É um personagem que a gente criou, onde a gente tem uma baduca que anda toda paraíba. O Brasil e o mundo. E hoje, gravando, tem a oportunidade aqui de gravar com o Jafa Buqueque. O homem é um estouro no Brasil, meu amigo, viu? Esse aqui é um estouro de verdade. Agora, pelo amor de Deus, assim, no nome de Jesus, eu peço até de joelho. Me dê uma arroba, me dê uma arroba. Uma arroba? Ele quer uma arroba? Uma arroba! Uma arroba! Uma arroba! Uma arroba! Uma arroba! Uma arroba! Que é a barbibiribiribirir! Que é uma arroba, né? Ta mano. Essa vai ser a minha melhor ficarice... Enquanto eu não dou um arroba a ele, vai deixando um likezinho nesse vídeo. Essa é a parte dois, tá? Todo mundo aí. O Instagram dele também tá aqui aparecendo na descrição do vídeo, tá? Ele, o Hugo, como é o nome do outro personagem? Vem, Abrovino! Vem, Abrovino! Vou deixar também os dois fazer uns conteúdos aqui em Santa Rita. Então tá ajudando a gente. Então é isso, galera. Espera, espera aí um momento que eu vou dar um arroba assim, eu não quero recomeçar esse vídeo. Cadê? Estourou! Ele pediu de joelho! Se ele pediu de joelho... Eu vou dar aqui, de joelho! Tá aqui, ó! Estourou! Vamos pro verde! Estourou o pipão! É que pareu! E aí, pai! Beleza? Só tem como fazer um favorzinho, por favor! Tem como deixar o carro... Deu uma rézinha assim! Foi, tá bom! Bruninho! Vem, pode vir! Chamar o senhor e deixar ele lá na prefeitura, viu? Tá saindo lá já! Ai! Como é que eu vou entrar nesse carro? Vocês são doidos! Dá não, dá não, dá não! Dá não, dá não, dá não, meu filho! Oxente! Dá, dá, dá não! Acho que não vai! Esse aí, ele tá opressor, macho escroto, risógino total! Bora, Magna! Vem, meu filho! Mas, pai, como é que vocês pegam um carro desse tamanho pra mim? Vocês são doidos! Não dá pra ir na frente! Bora! Meu filho, não dá! Não vai dar! Não vai dar! É pertinho na prefeitura aqui! Eu conheço o meu carro! Não dá! Vai, meu filho! Pelo nome de Deus! Veja bem! Vai, vai! Eu vou cancelar, que eu não vou levar! Tá certo! Porque esse carro não concreta! Mas... É foda, bicho! E pior, ainda parou, Magna Lama! Aqui que não dá pra entrar mesmo! Olha esse, gordo! Vai cancelar, hein? Tá pro Magna Lama! Vai na frente, Magna Lama! Vai na frente, Magna Lama! O senhor vai cancelar, vinha! Amor de Deus, cara! Eu não vou levar, não! Bora, Magna Lama! Dá pra ir na frente! Não, aí não! Aí invasão! Aí o senhor cancelar! Aí, eu vou denunciar o senhor! Então, pode denunciar! Sabe por quê, meu querido? Porque é o seguinte... Aqui, ele só quer três! Três o quê, irmão? São três! Se eu for chamando... Não! É três! Entra aí, filho! Ele vai levar a gente! Não, senhor! Entra aí, pai! Entra aí, pai! Entra aí, pai! Tem que levar! Não pode mandar! Como é que é? Dá pra levar! Não, senhor! Obrigado, meu amigo! Dá pra levar! Eu já cancelou! Não, meu pai! Eu não vou levar, não! Eu não vou levar, não! Eu não vou levar, não! Mas não é quatro lugar, né, carro? Não é quatro lugar, né? É três, meu filho! É quatro lugar! Mas, senhor, dá três! E esse carro... Ele é maneiro demais! Se botar muito peso, ele arrasta! Ah! Já aconteceu comigo! A gente paga dobrado! Bora! Meu filho! Se você passar a pagar um... Eu não levo! Que carabuco, velho! Que carabuco, cara! Eu sei que eu vou ter problema. Agora vocês têm que pedir um Uber! Iam pedir! Eu pego um Uber grande! Pede um pouco! Esse aqui não dá, não! Mas, senhor, não vai! A gente vai pegar um Uber, não vai! Mas, você não pode me obrigar! Não, não vai! Vai quer dizer que não dá! Como é que eu vou ajudar vocês? Porque você vai trazer prejuízo pra mim e... Possível! Principalmente! Ele vai arrastar daqui pra levar! E quanto é que você vai levar? Num... Num milhão! Você já é pelo menos inteligente e uma velha a sua vida! Não! Você já cancelou, então! Tá bom! Eu vou chamar outro! Chama outro! Chama outro! Chama outro! Chama outro, pô! Chama outro, então! Tá bom! O senhor não vai levar, não, né? Tá bom! Obrigado, meu amigo! Oi, irmão! Leve meu tio, irmão! Não, tô tranquilo! Oi, irmão! Leve meu tio! Dá pra aí! Ele tá precisando! Mas quatro pessoas, bicho! É super peso! Não dá e sem esse carro, não dá! Eu... Me dá licença! Eu vou cagar! Foi mesmo? Porque ele fica arrastando, qual é? O amortecedor desse carro, pra que eu quiser! É um amortecedor de moto! De moto? Pode olhar aí! Deixa o tamanhoinho! Mas se os quatro entram e estoura... Hã? Hein? Se os quatro entram e estoura... Eu vou ter problema de novo, com o meu tio! Vai estourar? Vai estourar! Entende! Eu vou na frente! Eu vou na frente, mas tu não vai atrás! Eu vou na frente! Não, não, não! Abra aí! Abra aí! Abra aí! Não, não! Veja só! Não! Calma! Calma! Não, não, não! Ele tá dizendo que não dá pra levantar, né? Ele já falou já! Não, não sou não! Não, não! Olha, vamos fazer o seguinte! Não, não, não! Calma! Vamos resolver isso agora! Olha! Olha pra mim! Como é o nome do senhor? Isaías! Tem como olhar pra mim, Isaías? Pois não! Olha! Vou lhe mostrar uma coisa! Posso lhe mostrar uma coisa? Mas não fique com raiva de mim não, viu? Olha! Se o senhor tá vendo aquele menino de azul ali, se o senhor enxerga bem, tá vendo que ele tá na mão? Não sei! Não dá pra ver não, né? A gente tá gravando uma pegadinha pro YouTube! Coitado dele, rapaz! Olha o coração dele! Já é Lilão, rapaz! Mas pelo menos eu espero isso, valeu! Eu espero isso! É massa, massa! Eu vou pagar, pô! Olha! Deu um chãozinho pra Lâmina ali, olha! Valeu! Aqui, ó! Aqui! Olha o cara lá, mano! Pronto! Vou chamar ele aqui! Bruninho! Juninho! Bebezinho! Jorninho! Aí na prefeitura, né? Obrigado, meu homem! Vamos juntos! Os caras vão entrar aí, viu? Valeu! Pera aí! O que foi? Pera aí! Olha! Pera aí! O cara foi embora, pô! Como assim? Tem que tomar alguém... É, gente! Falei com o Uber aqui, ele foi embora! Ele foi... É, não dá pra mim, não! Fazer o quê, né? Uber foi embora, pô! Tem que pedir outro! Vamos pra próxima! Eu vou chamar o próximo Uber! Fazer o quê? Não quero... O cara viu o tamanho dos meninos! Eu vou vazar! Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional! Fazer o quê? Vamos embora! Não tem! Tá bom! Tem como botar de ré? Oi? É! Melhor! Uma coisa grande! Tá safado! Que ideia é essa, velho? Nossa, velho! Que vai vir melhor! Vai vir tromba! Ixi Maria! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Dá! Vai dar! Ó, aí tá aí pra prefeitura, né? O endereço aí tá pra prefeitura, né? O endereço aí tá pra prefeitura, né? Vou chamar Juninho e... Bruninho! Juninho, ô! Me ajuda aqui, Bruninho, ô! Vocês vão na frente que eu vou depois! Entra aí! Abaixa o vidro aí pra entrar mais vento! Aí eu vou pedir outro Uber lá pra mim! Pode baixar o vidro aí, viu? Pô, meu filho! Dá uma resenha aí pra eu não entrar na lama? Para tirar teu carro? Entendeu? Deixa a porta mesmo! Dá não, pô! Tá aí, não! Dá não? Vai nascer, dá, pô, o carro? Dá, dá pra ir, não! Dá pra ir, não! Dá pra ir, não! Dá não, rapaz! Bora, pai! Eu seguro a porta, bora! Aqui eu me garanto, bora! Mas dá, homem! Essa gente não pode nem na lotação, pô! E nem quatro pessoas, o carro? Foi liberado já! Mas dá pra ir! Foi liberado já! Foi liberado já! Dá não, pô! Não dá pra ir! E eu já pedi, e eu já pedi o carro com foto só por causa disso! Deixa aí, pô! Dá pra ir, entendeu? Dá pra ir, entendeu? Deixa eu ver, só pra fazer o teste! Baixa a minha parte aqui! Calma aí, pô! Não liguei! Peraí que não dá não, véi! Dá pra ir, pô! Andar! Agora eu quero saber como é que eu vou entrar! Não dá, não! Fecha a porta, pô! Fecha a porta aí! Fecha a porta aí! Tem que pedir outro dia o quê? Outro Uber? Como é que é? Como é que é? Vocês devem dividir todos, pô! Tão tudo que tava pra dividir, mas... Vai dar pra ir, pai! Não dá não, pô! Vai dar, homem! Dá, pô! Posso ir pra dentro aí? Eu acho que dá, pô! Que dá! Tu acha que não dá não pra gente não? Dá não! Dá, 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 bora! Não dá não, meu amigo! Tá daqui pra lidar, meu patrão! Bora! Oxê! Rapaz! Puxa pra trás, puxa pra trás, pô! Pede dois outros, pô! Isso aí... Não, mas dá pra gente ir! Bora, 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 bora! Pô, não existe não, pô! O prefeito tá lá me esperando! O prefeito tá esperando ele! Bora, bora, bora! Bora, rapaz! Dá pra ir! É na prefeitura onde, hein? Na casa do caralho! Lá na prefeitura mesmo! Bota... Ali perto do fórum, hein? É, é! É lá mesmo! Bota os pés pra dentro, Bruno! Vai, Bruno! Mas não vai dar aqui, não, pô! Tô tentando aqui entrar, não vai dar pra eu entrar nesse carro muito pequeno, pô! Esse carro também não fecha, não! Vocês pedem um carro pequeno da porra dele? Entra, hein? Ô, pai, eu... Não fecha não, pô! Não fecha não, pô! Dá não, não fecha aí! É foda! Rapaz, eu não vou passar a besta, não, pô! Não sou eu, não sou... É irresponsável também, não é foda! Bora, rapaz! Dá pra ir! É foda! Não dá não, dá não, pô! Não dá não! Vocês não estão conseguindo nem fechar o capota, pô! Como é que vai? Bora, rapaz! Agora é que eu vou fazer a beca mesmo! Bora, vambora! Bora, meu pastor! Já cancelou, foi? Cancelou, pai! Ô! A gente vai perder a audiência, lá com o prefeito, também vai perder a audiência lá no homem! Não, não! É, fazer o quê? O homem não quer levar! Vai tá bom. Obrigado, amigo! Então, boa tarde, viu! Oi, irmão! Começa com ele, gente! Começa com ele! Oxê, aí pai! Tem que não levar, não? Tem não, rapaz! Por quê? Porque não dá nem pra o carro entrar, a porta vai aberta e tudo, eu não sou responsável, não. Mas aí, o senhor... O senhor acha que se todo mundo entrar, o carro não suporta, não? Ele entra agora, nem fica... Além que o carro tá pesado demais, não tem condições de levar a lotação assim, não. lotação, mas tem quatro pessoas é o que eu estou dizendo, não tem condições não mas não é para quatro não? não dá não, a porta fica até aberta e é? olha, então vamos fazer o seguinte, eu pago mais mas não é isso não rapaz mas não é isso não, eu levaria se desse a suspensão está ruim, vai ficar ruim? vai levar os dois carros, vai de porta aberta e tudo não tem condições não então vamos fazer o seguinte dê uma olhadinha para aquele cara de azul ali ele está com o que na mão aí está gravando uma pegadinha para o youtube desculpa aí o transtorno dá um chãozinho ali para aquele cara dá um chãozinho ali desculpa boa tarde senhor senhor genteio que instinto ruim da porra esse cara opa, chegou, chegou chegou câmera vamos aloprar, não vamos brincar com ninguém não irmãozinho, tem como botar de rap por favor parece ser brabo aí parece ser brabo aí bruninho joãozinho não precisa abrir a mala não aqui mesmo não dá deixa eu abrir aqui logo tá bruninho chega aí oi eu vou em outro uber eu vou em outro uber vai na frente lá vai na frente oi 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 meu amigo quer saber como é que vai oi 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 que vai ser aqui boa pergunta meu amigo meu amigo oi meu amigo Eu ouvi que não dá de fechar não, mas aqui tá quebrado aqui, tá quebrado, pode tá quebrada Vai, vai, fecha não, fecha não, fecha não, fecha não, fecha não, fecha não, Bruno, dá não Para aí, bicho, como é que a gente vai desse jeito, hein? A gente chega lá na prefeitura assim, fecha não, pra ir desse jeito aqui, tem condição não Não pediu conforto, rapaz, não pediu conforto, rapaz, esse tá como conforto, é homem? Tá, rapaz, esse é o maior que tem, é o grande segredo É, mas aqui não dá não, esse carro tá pequeno demais, esse carro não se enquadra nos padrões do Ubi não, não grande não Não se enquadra nada? Não se enquadra não Opa aí, o rapaz, foi aqui, foi O negócio tá feio, né, rapaz Aqui não se enquadra não, tem como não, velho É foda, desse jeito O bom que o rapaz é a tranquilidade da porra Esse é tranquilo, velho Eu faço o que? Tá, mas é foda Quer acabar dirigindo, você vem aqui no passageiro? Quem? Quer acabar dirigindo, você vem aqui no passageiro? Não, o problema é ele, não é ele não É ele que não tá fechando Tá, que pariu Deixa ele dirigindo, deixa ele dirigindo É o motorista que dirige o carro que vai dirigir Não Não, tu não confia em tu dirigir em nada, tu é doida Deixa ele dirigindo Não, não Tu já bateu em três carros mesmo, como é que eu vou deixar tu dirigindo? Deus me livre Não, não, deixa não Não, deixa não Ele já bateu em três carros meus Eu levo com o fiminho, rapaz Eu levo o carro, bora, bora Tu é doida? Bora, eu levo aqui pra trás, eu levo o carro, bora, rapaz Não deixa não, eu levo o carro, bora Pode deixar que eu levo, bora, bora Com o fiminho, cheio, bora Com o meu braço, velho Não deixa Eu levo o carro, bora Vai deixar, bora Bora, bora Eu não Bora, bora Bora, bora Oxe, não Como é que liga? Tu tá doido, tony Como é que liga? Meu irmão Tu tá doido, hein? Tu não sabe nem ligar o carro, vai te fuder Não, não, vai, vai, desce, desce, desce Oxe, tu é doido Do caralho, velho Eu quero saber como é que eu vou sair agora daqui Eu também Ele sabe, ele sabe Ô, o que é que tá acontecendo aí, hein? Tá não, o que é que tá acontecendo aí? Não dá não, o carro não O que não tá? Ô, Jess, o homem desse aqui, o cara leva o carro dele nas costas Ele tá nem recalmo demais É tranquilidade, Jess, aí É bom fazer o que esse carro? É mesmo? Então, olha pra ali, ó Dá uma olhada pra ali, ó Ele tá gravando ali, eu dou uma pegadinha, viu? O homem... Esqueçou Esqueçou Era uma tranquilidade Ele não foi que ele não sabe dirigir, como é que ele vai? O senhor vai tranquilo, velho, pelo amor de Deus Esse aqui pode virar o mundo Vira o mundo e ele não tá nem aí mais nada Deu um showzinho aí, ó Dá um showzinho dali também, ó Deu um showzinho ali, ó Tamo junto, o senhor acabou de cair uma pegadinha, viu? Você passou de uma brincadeira, a gente vai colocar lá na internet Beleza? Obrigado, bom trabalho aí, desculpa pelo transtorno aí, viu? Ele ainda tá voando, você entendeu, hein? Ei, enquanto deu aí que eu vou pagar a sua viagem Beijo aí Se eu ver aqui, não é mais... É isso, gente, tamo junto Vamos embora, né? Adeu Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south Just tell me that I can't, just tell me that I can't, just tell me that I can't Tremendo 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 Vamos, calma Ai, meu Deus, peraí, puxi que eu tô nervosa Puxa 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 Calma Calma Puxa Esse é seu nome, esse é seu nome Galera deixa o like aí, tamo junto Pessoa aqui de Santa Rita me acolhendo Obrigado viu, qualquer dia eu volto por aqui no Facuzinha Pegarinha E é nóis tamo junto com todo mundo tchau, tamo tchau Tchau